Rodrigo Pacheco sendo chamado de frouxo pelos colegas do parlamento, pela classe política que não suporta mais a implacável e completamente insana perseguição do Xandão para cima dos políticos. Muitos temem uma atitude ou igual, equivalente ou pior a de Flávio Dino quando assumir a Suprema Corte Brasileira e se nada for feito. Os deputados e senadores de oposição estão estrategando uma forma de pedir o apoio de Rodrigo Pacheco para que ele se posicione ou eles estão dizendo ou será o fim definitivo da democracia no Brasil. Um show da Polícia Federal, show pirotécnico, midiático, por parte do Alexandre de Moraes para cima dos opositores do Barba e sem dó mandando a Polícia Federal meter o pé na porta de toda a oposição. Hoje o alvo foi o Ramagem, lembra do Ramagem? Ex-diretor-geral da ABIN que teria supostamente, segundo acusações do poderoso, espionado a autoridades. Valdemar critica a perseguição contra a Ramagem, cobra a atitude de Pacheco. O grupo de parlamentares de oposição pretende reunir com Rodrigo Pacheco na tarde de hoje e cobrar, sim, uma posição antes que seja tarde demais. Eu peço para você dar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sininho das notificações, você que ainda não veio, tá bom? Hoje, 25 de janeiro, quinta-feira, nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo para você a informação a Oeste Pública. Nós repercutimos. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele chamou de perseguição a operação da Polícia Federal contra o deputado federal delegado Ramagem do PL, nesta quinta-feira, dia 25. Neto cobrou ainda uma reação, sim, uma reação por parte do Parlamento Brasileiro imediatamente. Lembrando que não é só o Valdemar da Costa Neto, não, tá? Trouxe essa informação aqui de capa para você hoje no Revista Oeste, mas que, na verdade, a maioria esmagadora de toda a oposição também está se comunicando por conta de uma reação antes que seja tarde. Esse negócio de ficar entrando nos gabinetes é uma falta de autoridade do Congresso Nacional, escreveu no Twitter, no Twitter, Rodrigo Pacheco deveria reagir e tomar providência, disse aí o Valdemar da Costa Neto em sua rede social, tá? A ação contra a Ramagem, que hoje repercute nos principais sites e notícias do Brasil. Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência Ramagem, é investigado por supostamente espionar autoridades, entre elas o ministro Chandola. É, ele mesmo. E também o todo-poderoso Gilmar Portugal Mendes. Além do ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do PSDB do Rio de Janeiro. Por volta das seis horas da manhã, a poderosa Polícia Federal meteu o pé na porta do gabinete do parlamentar em Brasília e no imóvel funcional que ele ocupa também na capital federal, ou seja, naqueles apartamentos, né, aonde ali eles ficam. Batizada de Vigilância Aproximada, a operação da Polícia Federal investiga o que seria uma organização criminosa instalado na ABIN. Olha pra você ver o grau, o grau da linguagem deles, né? Todos que eles investigam sem qualquer uma conclusão de investigação, sem primeiro analisar as provas, sem estudar o que de fato aconteceu, eles já chamam de possível organização criminosa, sabe? Instalado na ABIN, os caras são tudo malucos. Inclusive ontem, né, um baita de um escândalo promovendo a Polícia Federal. Eu, se eu sou delegado da PF, sou superintendente da Polícia, diretor da Polícia Federal, eu teria vergonha do que aconteceu ontem. Vergonha! Gente, nós estamos falando da Polícia Federal, tá? Nós estamos falando de um grupo de investigadores amadores, não. Saturna que faz curso online, compra uma câmera espiã que coloca numa caneta, sai por aí investigando traição de casal. Não, não, não. Eu estou falando da polícia mais capacitada do Brasil, que é a poderosa Polícia Federal, usando como prova para investigar o Carlos Jordi, por exemplo, uma foto adulterada, uma fotomontagem, uma foto fake, sabe? E baseado nessa foto, por exemplo, abre-se o inquérito, invade a casa do cara. O que está acontecendo com a Polícia Federal, gente? Essa operação desse suposto, então, organização criminosa instalada na ABIN, com o intuito de monitorar ilegalmente autoridades públicas e outras pessoas, neste mês, é o segundo aliado de Bolsonaro sob cerco da justiça. Na semana passada, a Polícia Federal mirou o líder da oposição da Câmara, Carlos Jordi, em virtude do que seria uma ligação com protestos do dia 8 de janeiro. Ou seja, Valdemar da Costa Neto, até que, enfim, se posicionou na internet com algo interessante, alguma coisa que presta, reclamou a guarda providências. E o Rodrigo Pacheco está sendo pressionado pela Câmara dos Deputados? Claro que não. Por todos os parlamentares? Claro que não. Está sendo pressionado pela oposição porque ou age ou acabou a democracia no Brasil. Câmara dos Deputados? Isso é o Lem